A visão que o governo esperava transmitir, de estabilidade, previsibilidade, como falou o José da Merck sobre essa questão, o José Basso falou que é isso que a empresa dele precisa, é isso que o Brasil pode oferecer. Então foi muito importante aqui a presença do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, demonstrando que a agenda das reformas é uma agenda do Brasil e, por ser uma agenda do Brasil, ela merece ser consolidada e nós estamos caminhando efetivamente para a direção da aprovação das reformas e da recuperação econômica e da estabilidade e, principalmente, da garantia de cumprimento dos contratos, que é o que mais interessa para quem vai fazer o investimento com 15, 20, 30 anos de retorno. Eu quero lembrar que nós fizemos um seminário de pesquisas clínicas recentemente, há uns seis meses e vamos fazer um outro esse mês, para consolidar o texto e vamos propor mudanças importantes nas nossas regras para tornar o Brasil atrativo em pesquisas clínicas, porque isso é fundamental, nós temos uma característica muito atrativa para as pesquisas clínicas, mas a nossa regulação não ajuda. Então, nós vamos trabalhar para essas mudanças, vamos avançar nessa direção, vamos trabalhar com as PDPs, com offset e encomendas tecnológicas. Nós aprovamos essas alterações no grupo da saúde do GECIS e do Complexo Industrial da Saúde e esperamos poder atrair o conhecimento de novas tecnologias para serem produzidas aqui no Brasil. Especializamos os laboratórios públicos federais em áreas específicas para que eles tenham capacidade de aprender o que se quer ensinar, para que eles tenham mão de obra especializada ou antirretrovirais, ou em biológicos, ou em oncológicos, em setores de produção de medicamentos, onde nós possamos de fato ter capacidade de entender a transferência de tecnologia, que esses nossos cientistas aprendam como se faz e possam desenvolver novas moléculas, possam desenvolver patentes brasileiras a partir desse conhecimento. Além da economia de divisas, de recursos públicos, nós devemos também olhar para a nossa capacidade de competir em inovação. A Anvisa, que é um assunto que interessa a todos aqui, a agilidade nos processos sem prejuízo da segurança, mas é fundamental que o INPI, que a Anvisa, sejam ágeis, que se tornem mais competitivos, que sejam agentes reguladores que garantam a segurança, a eficiência, a eficácia dos medicamentos, sem que isso leve anos a fio para que essa comprovação seja feita. Então, nós temos trabalhado também, junto à Anvisa, para dar agilidade nesses processos. O Eda falou da qualidade dos nossos fornecedores. O Brasil, de fato, tem uma capacidade industrial importante e pode, portanto, dar os elementos, fornecer os insumos necessários para quem faz inovação e inovação de qualidade. O Oscar falou da gestão e saúde. Nós tratamos aqui da compra de tratamentos, da compra de resultado para o paciente e não pagar o medicamento e nós corremos o risco do efeito do resultado desse medicamento. Então, isso é importante, uma visão nova. Nós já vamos fazer a compra para a hepatite C nesse novo modelo. Vamos criar o nosso plano de erradicação da hepatite C e comprar o tratamento de todas as pessoas e pagar por aquelas que tiverem a cura. É isso que nós vamos caminhar e, por isso, podemos pensar esse modelo para novas áreas de interesse. Estamos informatizando todo o nosso sistema de saúde e, a partir dessa informatização do prontuário eletrônico de cada cidadão, isso facilitará, evidentemente, o acompanhamento da evolução do paciente. O José Bastos falou também dos custos, que temos dificuldade de reduzir custos, mas nós temos imperativo que nós sejamos mais eficientes. E é isso que nós temos feito na gestão do Ministério e temos conseguido reduzir custos. Em um ano, economizamos R$ 3,2 bilhões em R$ 16 bilhões em compras, comprando o mesmo por menos, comprando produtos de mais qualidade pelo mesmo preço. Então, esse site público que nós temos, que mostra tudo o que nós compramos, de quem compramos, quanto pagamos, ele tem sido muito útil, porque vários players do mercado têm nos visitado para oferecer produtos ou melhores, pelo mesmo preço, ou produtos mais baratos do que aqueles que nós estamos comprando. E isso vai produzir este círculo virtuoso de economizar para dar mais acesso. Quanto mais barato compramos os medicamentos, mais pessoas podem ter acesso a esses medicamentos. Exemplo é a asparaginase, que nós compramos agora por um pregão. Ela vinha sendo comprada de um laboratório com dispensa de licitação. Nosso jurídico, como esse laboratório pediu a retirada do seu registro na Anvisa, perdeu a sua prioridade de compra. Nós compramos esse medicamento, 20% do preço que nós comprávamos antes. Tomamos aí quatro matérias do Fantástico, tentando desqualificar o fornecedor, mas o INCQS fez os testes e comprovou a eficácia do medicamento. Então, é um medicamento chinês, agora compramos um outro indiano e vamos comprar os medicamentos que tenham qualidade aos melhores preços para que a gente possa dar mais acesso. Temos a nossa indústria, temos os nossos laboratórios públicos e queremos prestigiar a todos. Mas os contratos de PDP, daqui para frente, transferência de tecnologia, terá um preço num contrato, o preço da transferência de tecnologia e o preço do produto é o preço do mercado. Nós não podemos mais pagar transferência de tecnologia embutida em preço de produtos e depois de 10 anos, vemos que não houve a transferência de tecnologia, mas os recursos foram disponibilizados para isso. Muitas vezes isso é culpa do nosso próprio laboratório público que não se qualificou para receber a transferência de tecnologia. Mas muitas vezes também é falha do transferidor e por isso é uma regra nova que eu espero produza bons efeitos para o mercado. A asparaginase está sendo descontinuada em vários laboratórios para vender, pegue asparaginase, que custa 4 mil por cento a mais. Então nós também não podemos permitir que esse movimento assuma proporções e o governo produzirá os medicamentos que têm eficácia comprovada e vamos manter players do mercado que produzem em condições de venda, porque nós não podemos. Eu entendo a lógica da indústria farmacêutica de descontinuar produtos baratos para implementar produtos mais caros de mais tecnologia. Mas aqueles que têm comprovação de eficácia serão mantidos, porque o sistema exige que a universalidade que a nossa Constituição estabelece, exige que nós tenhamos capacidade de atender a todos. O Thomas falou da questão de Piracicaba, que ele está fazendo lá, um teste, uma experiência com mosquitos que são estéreis e está perguntando, depois de três anos aqui no Brasil, esperando que a Anvisa faça o marco regulatório deste novo setor de atenção à saúde e que não está regulado como medicamento e nem como outra forma. Então nós falamos, inclusive, durante a reunião com o presidente da Anvisa, cobrei dele, nós vamos resolver rapidamente liberar novos produtos, novas tecnologias que produzem bom resultado para nós fazermos o combate ao Aedes aegypti. E ele falou também de zika e microcefalia, que é um assunto muito grave, com consequências ainda não dimensionadas, e que nós precisamos efetivamente de buscar a solução para esse problema. Estamos investindo muito em pesquisas, vacina da zika, do Instituto Evandro Chagas, com a Universidade do Texas, da Fiocruz, com o Aedes aegypti. Mas o que a microcefalia foi um fator importante de conscientização das pessoas quanto ao perigo do mosquito Aedes aegypti. Tanto que nesse ano caiu 95% a incidência de microcefalia e nós retiramos a emergência. Então, essa é uma visão que eu entendo que o Brasil é um país de oportunidade. Nós temos aqui um grande mercado e queremos que esse mercado, que o poder de compra do Estado se transforme num poder de aumentar a capacidade de inovação no país, de formular soluções e de também ser um player internacional no provimento dessas soluções para competir no mercado como um todo. Por isso, especializamos nossos laboratórios, vamos comprar a preço de mercado, porque se nós pagamos mais caro para o que é produzido aqui, nós estamos nos enganando de que estamos produzindo algum conhecimento. O conhecimento só é efetivo se ele é capaz de ganhar o mercado internacional competitivamente. É essa a minha visão, é isso que estamos implementando e é o que o Brasil espera em todos os setores. Inovação e competitividade. Obrigado.